Se os brinquedos normais não tão te deixando satisfeitos, a única coisa que você pode fazer é brincar de esconde-esconde! Então vamos lá! Haha, você procura! Foi justo, você viu! Um, dois, três... Pense, Alex, pense! Oh, já sei! Ela não vai me ver aqui! Quero tanto ganhar! Isso é um quarto do pânico? Acho que vai ser uma excelente ideia! Vinte e cinco, vinte e seis... Tô indo! Lá vou eu! Vou começar dali! Haha, é o Alex! Olá! Ah, eu achei que eu tinha me camuflado com o sofá! Agora vamos procurar o Frank juntos! Pra onde a gente vai? Pra lá! Olha, ele deve estar escondido ali! Frank? Hum, não tem ninguém aqui! Vamos continuar procurando! Bu! Fantasma! Você é tão corajoso, né? Isso não tem graça! Ah, para! Ei, galera! Então, vamos brincar? A moeda decide quem vai se esconder! Ah, eu quero me esconder! Eu tenho uma ideia tão legal! Escolhe! Ah, certo! Yay! Tudo bem, vai se esconder logo! Um, dois... Lá vou eu! Se esconder no Luna Park pode ser bem perigoso! Mas pelo visto a Alice tá bem determinada! Ela não pode ter ido muito longe! Eu sei onde o Frank não vai me encontrar! Na realidade virtual! Vamos! Pera, Alice! Bem, vou ter que ir atrás dela! Nossa! Isso é uma estação espacial de verdade! Impressionante! Ah, não! O Frank tá aqui! Haha! Já encontrei! Olha só onde a gente tá! Mas... Como vamos sair daqui agora? Acho que a gente tá preso! Ótimo! Tenho bastante tempo pra me esconder! É! Dessa vez meu plano vai dar certo! Ah! Esse é o meu jogo favorito! Legal! Hum... Eu vou precisar disso! Tudo bem! Vou continuar procurando o James! Uau! Essa caixa é enorme! Melhor ainda! Ai! Alice! O que você tá fazendo? Eu ainda preciso da minha cabeça! Desculpa! Eu não sabia! Tadinho do James! Seu troque não funcionou de novo! É a sua vez! Ei, senhor! Escolha uma carta! Não, não! Me esconda! Não posso te ajudar! Hum... E quem sabe agora? Você devia ter dito isso antes! Ficarei feliz em ajudá-lo! Entra no meu chapéu! Tá falando sério? Confia em mim! Tudo bem! Uau! Então você é um mágico de verdade! Fique calado e ninguém vai te achar! Entendi! Quem poderia imaginar que um mágico qualquer podia ser um mago de verdade? Agora o James tem boas chances de ganhar! Oh, um mágico! Me mostre um truque! Uau! Fala pra mim! Um cara de óculos passou por aqui? Calma, garota! Ele correu naquela direção! Obrigada! Haha! Ela é tão ingênua! Ei! É hora de você sair! Sua amiga não suspeita de nada! Você também gosta de brincar de esconde-esconde? Então compartilhe suas histórias engraçadas nos comentários abaixo! Bem, obrigado pela ajuda! Principalmente pela de graça! Parado, seu trapaceiro! Sou um verdadeiro profissional de esconde-esconde! Sua vez! Ei! Isso não é justo! Tudo bem! Um... Só um gênio podia ter bolado um plano tão brilhante! E esse sou eu! Hihihihi! Hmm... Onde ele pode estar? Eu não dei uma olhada no carrossel ainda! Ele nunca vai me encontrar! Uau! O James veio bem preparado! Ele até trouxe um disfarce especial! Acho que ele tá se escondendo aqui em algum lugar! James! Tenho certeza que ele correu nessa direção! Hum... É um cavalo que eu tô procurando? Te peguei! Tire essa máscara! Você foi exposto! Hahaha! A Alice já tá procurando! Eu preciso me esconder o mais rápido possível! Uh! Bom lugar! Talvez não tão bom assim! Hum... O que eu faço? Tenho uma ideia! Eu sou um gênio! Quanto mais alto eu estiver, melhor eu vou ver! Tudo bem! Vamos dar uma olhada agora! O Frank deve estar em algum lugar perto! Não! Não! Ainda não consigo ver ele! Frank! Onde ele foi? Bem, parece que eu perdi! Então eu vou esperar ele por aqui! Ah! O que é isso? Haha! Tem sorte! Te peguei! Ei! Eu não consigo respirar! Oh! Mas quase funcionou! Pessoal! Olha esse vídeo engraçado que eu recebi! Ótimo! A distração funcionou! Agora é hora de agir! Meu GPS espião vai me ajudar a encontrar eles rapidinho! Um pro Frank! E outro pra Julia! Pronto! Galera! Tenho uma ideia! Vamos brincar de esconde-esconde! Você começa! Beleza! Um... Dois... Três... Pedra, papel, papel, tesoura! Oba! Eu me escondo! Tudo bem! Vai logo! Um... Dois... Três... Aham! Ela não pode ter ido longe! Quem é a espertona? Eu sou a espertona! Meu plano é genial! James tá aí? Não? Ótimo! Uau! Com esse disfarce, Alice pode se esconder pra sempre! Lá, lá, lá! Ah, não! Ah, desculpe! Você viu uma garota? A gente tá brincando de esconde-esconde! Onde posso achá-la? Me ajuda, por favor! Ela correu naquela direção! Que bigode estranho! Ah, obrigado! Uau! Essa foi quase! Mas meu plano funcionou! Bem, onde eu posso me esconder? Todos os melhores lugares já estão ocupados! É! Essa lagarta vai servir! Ops! Ah, acho que não! Talvez debaixo da mesa? Ai! Não! A mesa também não dá! Ou talvez eu deva só fingir ser um tapete! É! Isso é brilhante! Pera! Já sei! Eu posso me esconder embaixo dele! Deve funcionar! Ainda não estive aqui! A Julia deve estar por perto! Meu instinto me diz isso! Uh! Na lagarta! Hum! Tá vazio! Bem, vou continuar procurando! Onde ela pode estar? Acho que encontrei ela! Ei, Julia! Pode sair! Boa tentativa! Agora tá com você! O parque de diversões é um ótimo lugar pra brincar de esconde-esconde! Isso é interessante, extremo e super divertido! Tenho que me esconder melhor que os outros! Já sei! Vou construir uma torre de cubos! O James nunca vai me encontrar aqui! Tá quase pronto! O último cubo! Uau! Tô bem seguro nesse esconderijo! Eu vou te encontrar, Alex! Ninguém conseguiu se esconder de mim ainda! Hum! Ele não tá aqui! Aqui também não! Ah, você não consegue me enganar! É isso aí! Ele tá aqui! Te peguei! Ei! Você destruiu minha torre! Tá com você agora! Gostou do nosso vídeo? Então dê uma curtida! Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend